Oi, oi gatinhos e gatinhas! Bom, eu venho aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal. E se inscreverem também no canal do criador deste mini filme que está na descrição. E não esqueçam de dar aquele like pra ajudar a gente. Bom, era só isso e um bom vídeo! Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Com licença, senhorita. Você é a Audrey? Sim, sim. O meu nome é Lúcia, a pessoa a quem você contatou hoje mais cedo. Então você é a assassina particular do site? Acho que foi enganada. Todo mundo que acaba de me conhecer diz isso porque aparento ser bem jovem. Neste caso, é com você se vai acreditar em mim ou não. O trabalho sujo é o meu desejo. Eu realmente não me importo mais. Esperamos que você faça seu trabalho corretamente. Então, me fala o que você deseja. Desejo despachar a filha do meu marido. A sua filha? Essa mulher é tão sem coração. Na verdade, ela não é minha filha. Mais uma coisa ruim que meu marido teve com outra mulher. Não seria mais fácil matar o seu marido? Porque eu desejo que a mulher que roubou meu marido vive em agonia. É possível realizar meu pedido? Mas é claro, deixe isso comigo. Então é isso. Temos um acordo. Certifique de me mandar todas as informações dela pelo meu e-mail. Eu irei te contatar quando eu terminar o serviço. E em relação ao pagamento? Eu não quero seu dinheiro. Eu estou fazendo isso de graça. Isso é sério? Isso é maravilhoso. Obrigada. Eu já vou indo. Irmão? Por que você está aqui? Quem é essa garota? Sua namorada? Não. Esse é apenas o meu próximo alvo. Vamos, mana. Ela é sua namorada, né? Não, eu já te falei. Eu já sei que você gosta de garotas. Isso não tem nada a ver. Ela não é nada pra mim. Ela é apenas um alvo. Então para de ser irritante. Como você se atreve a bater no seu irmão, Lucy? E como você ousa entrar na minha casa? Mete o nariz aonde não fui chamado, Darius. Você pode me dizer o motivo da sua visita? Eu briguei com os nossos pais e fui expulso. Há um quarto de hóspedes no primeiro andar. Você pode ficar por lá. Obrigado, irmã. Você já jantou? Não. Devemos ir caçar juntos. Me desculpe, irmão. Mas eu estou ocupada. Eu preciso tomar conta do meu próximo alvo. Então seu plano é acabar com essa garota? Eu vou trabalhar na mesma empresa que ela. E eu vou convidá-la para sair e matá-la. Por que não matá-la agora? Porque essa é a única maneira de eu aproveitar a minha vida interna como uma vampira. Além disso, ela é uma alfa e uma guarda-costas de uma empresa famosa. Parece que você vai se divertir muito com esse álcool. De qualquer forma, eu voltarei em breve. Tenho que treinar o roteiro para a entrevista e achar uma melhor forma de matar a garota. Me desculpe pelo atraso. Eu estou aqui pela entrevista de emprego. Olha, siga em frente. Vire à esquerda. Suba as escadas. A sala do chefe estará à sua direita. Obrigada, senhora. Parece que você está em um estado ruim. É por causa das entrevistas? Certo. Estamos precisando de funcionários. Porém, o patrão não aceita qualquer um. Já se passaram três horas que a entrevista começou e todos foram rejeitados. Todo trabalho não feito e atribuído para mim. Eu vou ficar louca. Ainda resta uma pessoa, certo? Não seja tão negativa. Oh, certo. Então ela deve aceitá-lo. Eu segui as instruções, mas não era para ter uma porta por aqui? Me deixe em paz, sou mentirosa. Não deixe ela se aproximar de mim. Mocinha, eu disse que vou te comprar na próxima vez. Me desculpe interromper, mas poderia me dizer o que está acontecendo? Eu queria um sorvete, mas ela falou que compraria na volta, mas não fez. Ela sempre faz isso. Tão irritante. Eu odeio humanos. E eu ainda tenho que ajudar essa menininha. É só um sorvete. Não tem problema em comprar só um para ela, não é? Mas o chefe me disse para eu não dar nada para ela. Eu me responsabilizo. Ok, ok. Então acho que eu vou ali pegar o sorvete. Obrigada para me ajudar, moça. De nada. Ela é quase uma alfa pura. Eu consigo sentir o sangue dela. Isso é raro. Obrigada por cuidar das minhas feridas. Pode perguntar qualquer coisa se quiser. Parece que ela conhece esse lugar bem melhor. Eu honestamente estou perdida. Poderia me falar onde fica a sala do chefe? Você quer falar com a minha irmã? Eu posso te levar até ela. Espera, a chefe dessa companhia famosa é a sua irmã? Me siga. Tenho uma conexão com ela. Vem me ajudar a me aproximar do alvo. É nessa porta. Oi, meu nome é Lúcia e eu vim para a entrevista de empre... Sinto muito. Eu devia ter partido na porta. A porta trancou quando você entrou. Ótimo, eu estraguei tudo. Quem é você? Uma funcionária? Como eu disse antes, o meu nome é Lúcia e eu vim pela entrevista de emprego. Ei, Cassie, as entrevistas ainda não terminaram? Sim, acabaram. Eu não vou aceitar você. Tá de brincadeira? Acabei de iniciar a missão e eu já falhei. Eu acho que você deveria pensar melhor. Minha mãe está doente e eu estou desesperadamente procurando para o emprego. Eu preciso dessa vaga. Então nesse caso, ao invés de comprar roupas caras, deveria usar com sua mãe. Nela tá certa. Você tá só perdendo seu tempo. Você é surda? Ou será que vou ter que usar da força pra tirar você daqui? Ela é meu alvo. A melhor opção é não ficar contra ela. Não, não é necessário. A gente deveria mesmo deixar ela ir. Ela viu a gente se beijando. Não se preocupe, ela não tem provas. É verdade. Eu não tava esperando por esse tipo de situação. Chegou cedo? Como foi lá? Olha, eu não tô afim de papo furado agora, Darius. Posso dizer claramente que tudo correu mal para você. Então, o que aconteceu? Eles me recusaram. Pior que eu vi o meu alvo beijando a cabeça daquela empresa. Por que isso é tão ruim? Porque esse chefe roubou o alvo da missão? Não, é só porque meu alvo pode ser lésbica e meu contratante não me contou. Se eu soubesse antes, eu teria usado isso ao meu favor. Qual o nome dessa chefe? Casey, porque você quer saber. De qualquer forma, por que você não tenta matar seu alvo durante a noite? Você não tem outra opção. Você está certo. Então não será nada divertido. Bem, vou tomar um banho rápido e ver o que eu farei a partir de agora. Deixe-me checar. Interessante. Lúcia vai gostar de ouvir isso. As meninas costumam demorar tanto só para tomar banho. Isso realmente importa? Podemos demorar o tempo que quisermos, não é da sua culpa. Que rude. Seu irmão está aqui procurando uma solução para o seu problema. E olha só como você me trata. Tá, e qual é a solução? Ajoelhe-se e comece a implorar. Você devia ver a sua cara, irmã. Oh, ouça, irmão. Diga-me ou saia da minha casa. Você diz que seu alvo é a chefe da empresa que deseja se candidatar. Frequentemente, os humanos tendem a jogar esse tipo de relacionamento. Neste caso, garota com garota. Os humanos são estranhos. Não vejo nada de errado nisso. Vampiros podem namorar qualquer um. Quando procurem notícias, sites ou redes sociais sobre o relacionamento deles. Você sabe o que eu encontrei? O quê? Eu não encontrei nenhuma notícia. Então, o que isso significa? Você finge ser burro ou é realmente burro? Isso significa que não há discussão sobre elas na mídia. Concluindo que a relação entre elas não é pública. Você está me encorajando a chantageá-las? E use o segredo delas para ser aceita? Essa é uma excelente ideia, irmão. Obrigada. Ainda é a hora do almoço. Talvez você devesse trocar e tentar novamente. Eu vou. Oh, você de novo? Eu posso falar com a Casey? A chefe? Ah, mil desculpas, mas ela está ocupada agora. Eu não quero perder o meu tempo lidando com você agora, humana. Não me interprete mal. Só estou lhe fazendo um favor. Por favor, apenas descanse um pouco. Pode entrar. Você de novo? Eu não te contratei. Segurança! Se eu fosse você, pensaria com cuidado antes de fazer isso. Eu não estou afim de discussão. O que é isso nas suas mãos? São apenas suas fotos com a outra garota. Luz, espera. Leve isso com você. O que é isso? Evidências. Mais especificamente, fotos tiradas da câmera de segurança do beijo. Como você... Isso não é importante. Boa sorte com o seu alvo, irmã. Mas que porcaria é essa? Voltei aqui para ver se você gostaria de reconsiderar a minha aceitação. Anda, vá em frente. Me conta mais sobre. Eu quero um emprego em sua companhia. Qual é o seu propósito para invadir a privacidade de alguém assim? Não, não era sua conta. Deixe-me ver essas fotos. Eu vou ligar para a polícia. Tem certeza que deseja fazer isso? Sim. Você acha que pode vir aqui me chantagear com essas fotos e ainda por cima entrar para minha companhia? Sim, eu posso. Acho que você ainda não percebeu, mas você é quem está em desvantagem aqui. Seu relacionamento é secreto, né? Se você ligar para a polícia e recusar o emprego, eu compartilho essas fotos. Sua reputação e sua vida estariam arruinadas. Se você não quiser isso, me aceite no emprego. Tá certo, mas com algumas condições. Primeiro que você vai guardar esse segredo até o seu túmulo. E segundo, não chegue perto da minha namorada. Eu estou bem com isso. Deixe-me adicionar também uma condição. Vamos manter essa conversa só entre nós duas. Não conte a ela sobre isso. Estou de acordo. Agora me fale, quais habilidades você tem? Eu sou uma boa lutadora. Muito bem, você será a minha guarda-costas. Ok. Eri, por que você está demorando tanto? Derrote-o! Estou tentando! Olá, eu sou Nova Ki. Meu nome é Lúcia. Oi, prazer em te conhecer. Eu sou o Richard. Vou ligar para os outros. Me desculpe, Eri. Peguei você, otário! Pra que isso? De crueldade. Me desculpe, erro meu. Galera, essa é a Lúcia. Nossa mais nova colega de trabalho. Vamos fazer o nosso melhor para que ela se sinta bem-vinda. Claro, prazer em te conhecer. Sou a Eri. Posso ser uma garota, mas trabalho aqui desde 2019. Diga se você precisar de algo. Certo, obrigada. Este é Kenneth. Ele é um pouco tímido e não fala muito. Está certo. Acho que é a hora de começar a cerimônia da nossa nova colega. Cerimônia? Sim, é tradição quando chega gente nova. Isso consiste em uma disputa entre duas pessoas. Quem perder, paga o jantar. E se você ganhar, você tem a opção de solicitar algo. Parece fascinante. Eu estou dentro. Ótimo, então eu que vou lutar com você. É o meu primeiro dia, então pegue e leve, por favor. Como conseguiu ser aprovada? Falei com ela novamente. Nada demais. Magia é permitida? Ah, então você é uma alfa? Sim ou não? Mas é claro. Para derrotar o seu inimigo, você deve ter conhecimento sobre ele. O que você está pensando? Magia de barreira? Essa é a única coisa que você sabe fazer? Achei que seria mais poderosa. Eu não tenho interesse de lutar com você sabendo que eu que vou vencer. Eu só quero saber como conseguiu mudar a opinião da Casey. Edioso. Eu não vou te contar. Pergunte a ela você mesmo. Esta é uma habilidade única, capaz de congelar o tempo. Como você consegue fazer isso? O que? Vamos! Isso não vai me impedir. Essa é uma boa chance de acabar com ela. Mas eu quero testar meu alvo primeiro. Os seus olhos são bonitos. O que? Estamos no meio de uma briga e ela me elogia? Não sabia que vampiros ainda existiam. O que? Isso é uma coincidência. Eu achei que tinham sido extintos. O que você está falando? Sou muito grata a minha boa por ter me ensinado a ver a alma de outra pessoa. Eu? A gente conversa mais tarde, mas agora você perde. Como está se sentindo? Onde é isso? Na enfermaria da companhia. Você veio pra cá quando lutou com a amiga ela. Certo. É triste. Eu não conseguia ver como você perdeu. Não importa. No matal de anoite é você que está pagando pelo jantar. Ok. Eu falo com você mais tarde. Eu quero descansar agora. Eu sou tão azarada. Outro problema. Meu alvo descobriu minha identidade. Tenho a sensação de que essa missão não será fácil. Você já está saindo? Diferente de você, não sou guarda-costas em tempo integral. Então sim, eu estou indo para casa. Você precisa de alguma coisa? Lembra que eu disse que a gente ia conversar mais tarde? Eu preferia se você evitasse esse tópico. Eu lembro, mas eu já tenho planos essa noite. Eu não vou tomar muito o seu tempo. Podemos nos ver mais tarde? Normalmente eu veria isso como uma mudança para me aproximar do meu alvo. Mas isso é diferente. Eu sei que o assunto será da minha espécie. Você vai estar ocupada no momento? Não. Como eu disse antes, eu não posso falar com você hoje. Eu disse isso, mas acabei indo. O clima está ótimo hoje, não acha? Claro. Levando um estranho para esse lugar, se sua namorada descobrisse, ela te chamaria de trapaceira. Olha, eu estou muito curiosa sobre você e como você convenceu a Cassie. Eu não tenho nenhuma intenção de te contar nada. Eu tentei questioná-la sobre isso, mas ela me evitou. E como eu a conheço muito bem, eu sei que ela não volta atrás de suas palavras. Por que você está trabalhando tanto por causa disso? Eu tenho meus motivos. Isso é tudo? Eu já estou indo. Eu a ceguei, pois as seguranças disseram que a Mikaela tinha saído com alguém. Mas não imaginei que seria você. O trato era para você ficar longe da minha namorada. Eu cumpro a minha parte do trato e você me vem com essa? Calma, eu posso explicar. Cassie, eu vi o mal entendido. Fui eu que fiz ela vir comigo. Do que você está falando? Eu tenho negócios a tratar com ela. Negócios? Está certa. Isso não tem nada a ver com você. Vai se ferrar, garota. Espera. Do que você está falando, Cassie? Isso é ruim. Você lembra que essa garota viu o nosso beijo? De alguma forma, ela conseguiu fotos para me chantagear e entrar na companhia. E me pediu para esconder isso de você. Mas agora você vai me falar o que é que você quer. Quer estragar o meu relacionamento ou será que é a minha empresa? Não. E agora, o que você vai fazer com ela? Não podemos chamar a polícia, pois pode ter alguém ajudando ela. E eu suponho que a gente vai ter que resolver isso sozinhas, né? Como ela é suspeita, vou levar ela para minha casa e você cuida dela. Vou terminar umas coisas no trabalho e depois volto para você. Onde eu estou? Ótimo, acabei de estragar minha missão. Vou me teleportar para casa e desistir desse alvo. Eu já falhei de qualquer maneira. Não é minha primeira desistência. Deixa eu teleportar para casa. Vou tentar de novo. Não adianta tentar, você só vai gastar energia. Que diabos você fez comigo, sua humana estúpida? Eu lancei um feitiço sobre você, do qual eu consigo controlar seus poderes. Me deixa ir. Isso é um sequestro, isso é crime. Oh, assassinar alguém para conseguir sangue também é crime, sabia? Eu nunca assassinei alguém. Eu já, não há sentido em mentir. Olha, não precisa se preocupar, a gente não vai manter você aqui por muito tempo, basta cooperar. Seja lá o que for, desde o começo eu sabia que isso não seria fácil. Afinal de contas, você está bem? Se você está falando agora, óbvio que não. Eu não estou falando da briga que tivemos. Eu estou bem, eu não quero que um humano fale coisas sobre mim. Humano, humano estúpido, já parou de me insultar? Não é como se você não fosse metade de um também. Que seja. Parece que a Casey chegou. Voltei. Você veio mais cedo hoje. Não consigo trabalhar sabendo que você está perto de uma garota má-intencionada. Certo, vamos acabar logo com isso. Quem é você e qual o motivo de querer tanto entrar para a minha companhia? Você é alguma fã maluca? Ah, então você é uma pessoa direta? Diga-me, uma boa razão pela qual deveria te responder. Olha, a gente está sendo muito legal com você. Então se você não falar, eu vou te entregar para as autoridades. Imagina só o que os cientistas fariam se descobrissem que existe uma vampira ainda. Por que falou isso do nada? Ok, eu vou te contar. Mas você tem que prometer que irá me deixar embora. Certo. Dependendo do que ela falar, eu vou ver o que faça com ela. Eu fui contratada para matar a Micaela. Não brinque com a minha cara. Você acha que eu vou acreditar que uma garota como você pode matar alguém? Uma garota como eu? Você está julgando pela aparência. Mas é claro, quem acreditaria numa mentira dessa? Quem foi que te contratou? Amor, você não acreditou nisso, né? Audrey, o seu pai a traiu com a sua mãe. Você conhece a mulher que ela está falando, amor? Sim, o meu pai falou que terminou com ela. E por esse motivo, o que ela quer fazer isso? Ódio por a minha mãe ter roubado o marido dela? Correto! De qualquer forma, eu já te contei tudo e desisti de te matar. Como você prometeu, me deixei agora. Eu não quero chegar mais perto de vocês duas de novo. Sem chance, você não é confiável. Você vai ajudar a gente a resolver isso. Por quê? Você não tem opção. Você vai ficar aqui até a gente resolver isso. E eu vou tomar um banho. Minha cabeça está doendo. Se a gente não tivesse descoberto sua identidade, você me mataria sem hesitação? Todos os assassinos são sempre sem coração? E depois iria tomar meu sangue? Levá-lo de volta? Você não me conhece, então não me chame de insensível. Mas essa é a verdade. Você mata pessoas sem as conhecê-las. Tente sobreviver neste mundo sem comer animais, plantas ou só a comida habitual. Evite isso por 100, 100 anos comendo comida humana. Não me julgue. Você não sabe de nada na minha vida e nem o que eu passei. E eu tenho meus motivos para fazer isso. Você não está pensando em pular daqui para fugir, né? É muito alto. No que você está fazendo aqui fora? Não posso dormir. Por que a vampira? Ela te contou, é? Mas me fala, como é ser uma vampira? Por que você quer saber? Você quer ser um em vez de ser um alfa? É um inferno de vida. Como vampiros somos imortais. A vida fica cansada depois de alguns anos. Eu imagino. Posso te fazer uma pergunta? Já perguntou. Por que você se comprometeu a fazer esse tipo de trabalho? Por que você se importa? Não precisa responder. Eu sou só uma estranha que está te prendendo aqui. Bom, você deve ter suas razões. Vê se não fica muito aqui fora. Humanos são inexplicáveis. É estranho. Eu não me sinto tão mal mesmo depois de descobrirem minha missão. Que palhaçada é essa? Bom dia. É normal você vestir isso? Sim, então é o que faço o café da manhã da minha namorada. Quer me ajudar? Claro. Isso é realmente necessário? Ei, você ficou fofa com essa roupa e a sua cara sarcástica. Estranho. Não chame outra garota de fofa quando você estiver namorando. Desculpa, você tem razão. Como você pode agir de uma forma tão gentil e amigável perto de mim? Você esqueceu de ontem? Eu basicamente sou uma assassina. E daí que você desiste da sua missão atual e vem ajudar a gente? Mas isso não muda nada. Continuo sendo a mesma. Lucy, você tem família ou amigos? Minha família me expulsaram. Eu não preciso de amigos. Há quantos anos você vive? Não sei. Cemcentos anos? Isso não é meio solitário? Sim, às vezes. Mas encontrei uma maneira de me manter entretida. Bem, vou arriscar e me preparar para ir trabalhar. Você parece interessada nela. Você também. E esses são os dados para a sua tarefa? Sim. É incrível como ela tem tantas características sobre mim. A verdadeira questão é, como vamos lidar com isso? Eu acho que no momento a gente não pode fazer nada. Lucy, você pode ligar para ela e dizer que a missão fracassou? Sim, mas é só isso? Sim, a gente cuida do resto. Então depois disso, acabou? Eu vou embora? Você tá com fome? Me desculpe, eu não comi nada. Tá tudo bem. Já tá quase na hora do almoço mesmo. Sim, mas é apenas alguns alimentos específicos. A gente almoça juntas. Você poderia parar de rir de mim? Desculpa. Você vai deixar ela desconfortável. A comida te deixa feliz? Você tá tão sorridente. Ainda é cedo e eu não tenho trabalho pra tarde. A gente pode sair juntas. Nós três? Minhas desculpas, mas eu não estou interessada em ficar com vocês duas. Hoje é meu último dia. Eu vou ajudar vocês com a minha contratante e ir embora. Você tá feliz com isso? Feliz porque vai voltar pra sua vida solitária e assassina? O quê? Lucy, a gente pode ser amigas. No que estão falando? Eu não acho que você é uma pessoa. E eu tenho certeza que a razão pela qual você matou pessoas é porque não tinha muito o que fazer, né? Abandona essa vida e vem socializar um pouco. Eu prometo que vai ser diferente. E aí, o que me diz? Mas tá tudo bem ficar com vocês? Vocês estão namorando. Isso não vai ser problema. Não vai dizer nada? Obrigada por pagar a comida. Sem problema. A gente deveria fazer isso mais vezes. Novata! Como você se atreviu a fugir ontem à noite? Eu não esqueci do jantar. Algo aconteceu. No que quer dizer? Boa tarde, chefe. É que a Novata perdeu a luta de ontem. E o resultado é que ela deveria pagar o jantar. Mas ela desapareceu. Só por isso, ontem eu precisei da ajuda dela. Me desculpe, é culpa minha. Não se preocupe com isso, chefe. Me desculpa, Lúcia. Que tal a gente ir depois do trabalho? É uma excelente ideia. Vou contar aos outros. Lúcia, você vem trabalhar agora? Sim, eu apenas vou usar o banheiro primeiro. Por que você disse isso? Nesta noite deveria ser o dia que resolveríamos isso. A gente resolve isso amanhã. Vamos nos divertir. Então a minha vida está virando de cabeça para baixo. Eu estou apenas perdendo tempo. Então os humanos tendem a vir a este lugar depois do jantar. Eu quero fugir e ir para casa. O que uma garota tão linda como você está fazendo aqui sozinha, hein? Não te interessa. Que tal a gente se divertir junto? Para matar o Ted, saca? Não estou interessada. Se fazendo de difícil, né? O que você pensa que está fazendo com ela? Você pode deixá-lo ir? Eu estou bem. Você está sufocando ele. É por isso que não se deve ficar sozinha em clubes. Eu não preciso de um humano para me dizer o que eu devo ou não fazer. Ele é um alvo. O que você ia fazer para combatê-lo? Me esquece. Vem comigo. Ah, você achou ela. Eu pensei que ela ia se acabar. Posso ir para casa agora? Não está se divertindo? Eu estou sendo forçada a vir aqui. Quero voltar para a minha vida normal. Lucy, você já dançou com alguém em uma festa? Eu nunca estive em uma festa ou baile. Podemos ir para casa agora? Quer dançar comigo? Se você não gostar, a gente vai embora. Esse foi o primeiro momento que me diverti. Estou feliz por eu ainda estar aqui. Gosta de passar seu tempo aqui, né? Sim, a vista daqui é linda. O que você está fazendo aqui? Nós viemos te fazer companhia. Nós? Sim. Eu fico surpresa em como vampiros não conseguem dormir. Dormimos dia a dia. Ou quando precisamos descansar. O que você faz durante a noite? Eu planejo os próximos passos para matar um alvo. Parece tedioso. Ah, Lian, não é por nada. Mas você já namorou alguém? Não, nunca. No quê? Em todos esses anos você nunca namorou ninguém? Algumas pessoas são como eu, poucos atraentes, sem sorte. E vocês duas? Desde quando vocês estão juntas? Três anos. Uou. Por que manter esse relacionamento em segredo? Desculpa. Algumas pessoas odeiam a gente, tipo os pais da Casey. Se eles descobrissem sobre nós, a Casey estaria em apuros, pois eles acabariam com a reputação dela. Alguns humanos são estranhos. No meu mundo ou na sociedade não se importa com isso. Vocês deveriam estar orgulhosos de si mesmos e ignorar os outros. Você é uma pessoa incrível. Lúcia, você tá com calor, você tá vermelha. Eu... eu já volto. Até parece que é calor. Eu sei que ela tá corada, fica quieta. Você entendeu o plano? Sim. Quando ela terminar de falar, a Staya daqui e deixe o resto com a gente. Foi divertido o quanto durou. Não pretendo me envolver mais com vocês duas. Porque no final, eu sei o que vai acontecer. Faz apenas alguns dias e você já completou a tarefa. Eu sabia que podia contar com você, minha querida. Desculpa, Audrey, mas eu falhei na missão. O quê? Eu coloquei minhas esperanças em você, sua merda. Você é uma mentirosa. Ainda bem que cheguei a tempo. Vamos embora. E a sua namorada? Você vai deixar ela sozinha? É isso mesmo que eu tô vendo? Claro que não, sua boba. A gente chamou a polícia. A Micaela vai fazer a Audrey confessar tudo na frente da polícia. E eu vou te levar pra um lugar seguro pra eles não saberem de você. Eu não posso curar você. Você teve a coragem de contratar uma assassina pra me matar. Se tiver qualquer problema, fale com meu pai. Sua mãe roubou meu marido. Eu sou uma inocente aqui. Eu acho que teve um motivo pra ele te deixar. Acho que você é um pouco possessiva. Cala sua boca! Contratarei quantos assassinos precisar pra matar você e sua mãe? É o que vamos ver. Já temos provas o suficiente, senhora policial. Você está presa. Deixe-me ir! Você vai nos deixar se deixarmos você ir embora? Mas é claro que sim, eu já ajudei vocês. Ah, então você não faz. O que vocês querem de mim? A gente quer te fazer feliz. A gente não vai deixar você voltar à sua vida de antigamente matando os outros. Tem muita coisa legal pra se fazer hoje em dia, garota. Por exemplo? O que que tá acontecendo com vocês duas? Isso é bobagem. Meio que a gente se interessou por você. Eu e ela conversamos ontem à noite e decidimos... Que tal um trisal? É a minha primeira vez, eu... Eu... Não se preocupe, a gente pode ir devagar e com calma. Eu não serei dominada por vocês. Você tem certeza disso? Por que você tá correndo? É sério, eu não vou ser dominada por vocês. Minhas últimas palavras antes de me apaixonar. Como isso acabou? Depois de tudo, elas morreram. Como todos os outros humanos. Meus primeiros e últimos amores. Irmã? Imortalidade, tão dolorosa. Micaela, Casey, obrigada por me mudar e me tornar uma pessoa melhor. Eu sempre amarei vocês. Música... 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 Música...